Olá crianças, hoje a Tia Val vai ensinar a montar o cubo mágico, mas é somente o primeiro passo Porque montar o cubo mágico precisa ter muita dedicação, paciência e treino E o mais importante também, sabe o que é? A pessoa, a criança querer aprender, isso é o mais importante Tia Val vai falar um pouquinho sobre as peças do cubo mágico Vocês estão vendo essa peça aqui do meio? Ela é fixa e ela representa a cor de toda a face Por exemplo, aqui é vermelho, a peça do meio é vermelha, significa que toda essa face é vermelha Pecinha do meio amarela, significa que toda a face será amarela Pecinha laranja, peça do meio, significa que toda essa face é alaranjada Então, prestem bastante atenção Isso é com todas as faces, tá? Pecinha do meio representa a cor de todas as faces De toda a face Então, vamos lá Primeiro passo, agora que vocês já sabem dessa dica Agora é o primeiro passo O primeiro passo, nós teremos que montar uma cruz branca Então, vamos procurar qual será a face branca Vamos ver a pecinha do meio Aqui é laranja, não é? Ah, aqui a pecinha do meio é branca Então, significa que a minha face vai ser branca Essa face será branca Então, nós vamos montar uma cruz Deixa eu ver, vamos lá Vamos montar Opa! Ó, ó, ó Ó, isto Primeiro passo que eu quero que vocês façam Montar essa cruz branca Eu quero que vocês treinem Estão esperando Um beijo Tchau 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 Tchau